Trabalhadores do Royal Mail, Serviço Postal Nacional do Reino Unido, iniciaram outra greve de 48 horas nesta quinta-feira, em protesto contra suas condições salariais. Os funcionários já fizeram greves nos dias 26 e 31 de agosto, como parte de uma longa disputa que enfrentam com a empresa, da qual reivindicam um aumento salarial, segundo eles, digno e adequado e se opõe ao aumento imposto de apenas 2%.